Fala pessoal, todo mundo beleza? Todo mundo tranquilo? Aqui quem fala tá todo mundo cegado? Então essa missão aqui é marcando os alvos. Essa missão aqui, ela é um pouquinho complicada. Porque o que vocês tem que fazer? Vocês tem que eliminar mercenagem com ataque aéreo de precisão. Ataque aéreo de precisão é o jato, não aquelas bombas. Você compra por 5 mil ela aí na loja do nível 1, você já encontra esse ataque de precisão. Então você tem que juntar pelo menos uns 20k pra comprar uns 4 ataques aéreos. Aí nessa missão eu tive sorte que eu tava no acampamento e atrás de mim apareceu um comboio. Daí eu só dei um tiro no comboio pra ele ficar parado lá. E daí eu fui fazer dinheiro e voltei pro mesmo lugar. O comboio não vai sair de lá na partida. Daí você só tem que, tipo, ir juntar dinheiro e voltar e acertar um ataque de precisão num comboio. É acertar um ataque de precisão num comboio, acertar um ataque de precisão num acampamento e matar 20 mercenários com esses ataques de precisão, beleza? Segue o vídeo aí pra vocês verem como é que eu fiz. Fui! Objetivo localizado! Vamos lá! Estão! Estão! Alvo marcado! Fogo liberado! Aqui é Fênix 23, visual dual. Ataque a camada. Acertou o encheio. Isso, ataca ele sem dó. Ataque a camada! Ataque a camada! Ataque! Ataque a camada! Área alvo marcada! Fogo liberado! Entendido. Fênix 23 na estação. Ataque a camada. Boa! Baixa confirmada! Boa! Boa! Área alvo marcada! Fogo liberado! Isso vai fazer a diferença! Ataque a camada! Alvo marcado! Fogo liberado! Entendido. Fênix 23 na estação. Ataque a camada! Superioridade aérea! Fogo liberado! Ao trabalho agora, equipe!